Eu vou conceder a vossa excelência antes do deputado Perón. Essa família e não dá para você aceitar, porque lamentavelmente, irresponsabilidade do Estado em não cuidar da sociedade e ainda ter a sua polícia assassinando pessoas que estão privadas pelos bandidos. Eu pedi a vossa excelência a divulgação e que a família do João Batista recebesse a solidariedade dessa casa. Obrigado, presidente.